Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilinho deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje eu já comecei esse vídeo num lugar, olha isso, que maravilhoso. Pra quem não sabe, viu aí nos títulos e nos últimos títulos, eu estou em Dubai fazendo um intercâmbio aqui. Hoje eu vou juntar dois dias, eu acho, porque a gente vai fazer menos coisas, não sei. Talvez dê um, talvez dê dois, a gente só vai conversando aos poucos. Tribal? Tribal! Bom, enfim, primeira parada do nosso dia, já fomos pra aula, já estudamos, hoje é domingo aqui e a gente estudou igual. E olha esse lugar, que perfeição! Hoje? Hoje faz caldo! Hoje faz calor! Hoje faz calor! Hoje faz calor! Tô aprendendo até italiano nesse intercâmbio, olha que maravilhoso! Vou ir pra Itália depois. Pode ir pra Itália? Não, por favor. Desculpa! Agora nós entramos aqui no mercadinho, que tem em frente àquela vista. Cara, tudo aqui, tudo aqui é brilho. Vocês sabem que eu amo brilho, né? Eu tô sempre com brilho nos pés, os tênis de brilho. Aqui, eu tô realizada, porque tudo é brilho. Bolsa de brilho, e tipo, é em todo lugar. A Zara daqui é puro brilho, a Forever 21 daqui é puro brilho. E olha que linda, os corredores. Muito bonito, muito bonito! Olha esse lugar, que fofito! Mano, isso é muito fofo. E é bizarro, porque são corredores e corredores de loja, e tudo é feito... Tudo aqui, tipo, Dubai, é meio que uma cidade turística. Ela foi desenhada pra ser turística. Então, tudo é voltado a turismo, olha. Os bares, tudo, tudo, tudo tem um pontinho, um negocinho pra tirar foto, uma coisa pra comprar. É tudo muito instagramado, é o que eu falo, é tudo muito fotogênico. E uma coisa que chama muita atenção aqui, é a quantidade de bandeiras que tem, olha isso. Tipo, isso é um hotel. Tem muita, 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 muita. Tem lá, tem todo o trajeto ali feito de bandeiras. Tem bandeira deles o tempo inteiro, em todos os lugares. Até no triciclo ontem tinha. Agora nós pegamos um carro, que se chama Royce Royce. Olha o teto do carro. Coisa mais linda do mundo. Eu tô encantadíssima só com o teto. Eu ia ficar o dia inteiro assim, ó. Só olhando. Eu não ia dirigir, eu ia bater. No caso. Olha só, olha. Cheio de detalhes, é muito bonito. Olá. Olá, Colômbia. Olá. Olá. Tô encantada. A gente veio com esse carro que chama Royce Royce. E eles estavam explicando que pra entrar nesse hotel, é o sétimo hotel mais alto do mundo. Pra entrar nesse hotel, eles não deixam, tipo, se tu vier de ônibus, eles não te deixam circular pelo hotel, etc. E aí, vindo com um carro desses, eles deixam fazer tudo o que tu quiser. Conhecer o que tu quiser. Então, eles pegaram o carro pra gente, que a gente pudesse realmente conhecer tudo. Então, a gente vai entrar agora... A gola? A gente vai entrar agora nesse Burj Al Arab. Um dos hotéis mais caros daqui. Eu mesma tenho como. Vestida de praia. É isso, né? Entramos no hotel e já estamos em choque com o tapete da entrada do hotel. É muito fofinho. Olha essa entrada, que coisa mais linda. Um aquário gigantesco. Meu, é tudo muito giga. É tudo muito over. Sabe, tipo, exagerado demais. Meu Deus. Chegamos. Olha isso. Caraca. É muito bonito. É um dos hotéis mais altos do mundo e observação. Estão vendo tudo isso de ouro? É ouro. É ouro mesmo. É muito, muito, muito rico em detalhes. Tocadíssima. Olha, tipo, elevador. Tem ouro. Os negocinho aqui. Tem ouro. Ah, achei suave. Olha esse elevador, gente. Isso é ouro. É ouro. Aqui é tipo o restaurante. Olha isso, gente. Olha essa vista. Restaurante suave. Mano do céu. Coisa mais linda. Tem a vista do restaurante do hotel. Nossa, acho que eu estou em choque com tudo isso. Eu achei que Dubai fosse tudo muito rico, mas eu tô em choque porque realmente é muito mais. Tem pra todos... Tem pra todos... A gente sempre fala isso. Eu tava conversando com o pessoal da escola que tem pra todos os tipos de bolso. Inclusive aqui que a gente tem um quarto que é... É 8 mil? Mais barato. O mais barato? O quarto mais barato é 8 mil de rã. Que é tipo 10 mil reais. A diária. Inclusive eu pedi um cafezinho aqui, ó. Eu pedi um cafezinho. O café custa 100 dólares. Ou seja, 450 reais um café. Tá bom pra vocês? Eu tô desacreditada. Juro, eu tô desacreditada de tudo. Surreal. Surreal. Chega no meu elevador panorama. Caramba. Nossa. Que lindo. Que maravilha. Tem mais câmera que pessoas aqui dentro. Nossa. Olha a piscina. Eu não vi ainda. Não. Não. E detalhe que a gente desceu muito rápido. A gente parou aqui pra comer um pouquinho. Tamanho. É muito, 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 muito grande. E agora tá tendo cor do sol. Olha que lindo. E olha esse céu. Ele é 100% azul. Não tem uma nuvem pra contar a história de que existiu nuvem em Dubai. Bom dia, galera. Unindo outro vídeo a este. Hoje estamos em Abu Dhabi. Viajamos durante uma hora e meia. Chegamos aqui. Nossa primeira parada é o Ferrari World. Que é um museu da Ferrari. É um museu da Ferrari? É um parque de diversões da Ferrari. Tô sabendo muito bem. Tem a montanha russa mais rápida do mundo. Porque a gente não vai no caso. Enfim. É isso. É um parque de diversões da Ferrari. Eu achei que era tipo... Mostrava toda a história, mas não. Eu errei. Olha a entradinha deste lugar. Mano. Eu quero muito. Tem a montanha russa mais rápida do mundo aqui. Só que a gente tá num outro planejamento. E aí eu acho que não vai dar tempo. Mas olha que gigante que é isso aqui. Olha esse carinho. Enfim. Tudo isso gira em torno da Ferrari. Todo esse lugar gigantesco. Olha isso. É muito grande. Eu tô tipo rodando. Girando meninas. Girando. Girando meninas. Girando. Girendo meninas. Girendo. Girendo meninas. Ai, tô pronta. Ó, vou falar uma curiosidade pra vocês. Que aqui as placas, elas tem 5 dígitos normalmente. Aí, de acordo com o que vai diminuindo os dígitos, é mais caro. Tipo, ontem a gente foi uma Ferrari com 2 dígitos. Aí o João disse que é mais ou menos uns 800 mil só a placa. Então tipo, é meio que pra valorizar o carro, eles colocam menos dígitos. E de um dígito é shake. Um dígito é da família real. Um dígito é da família real. Um dígito é da família real. Ou seja, não é para meros mortais como o irmão. Vai João Adegas. Não tem dois dígitos é youtuber. Tamo bem, tamo bem. Em fórmulas que eu não fui tão burra assim, que eu falei que tinha uma exposição. Tem uma exposição. Só que o principal dele, realmente pra nós, que eu mesma não entendo nada de carro, seria ir na montanha-russa. Que é a montanha-russa mais rápida do mundo. Minhas informações não estão tão ruins assim. Já que nós não vamos na montanha-russa, eu vim me fazer uma felicidade. Starbucks. Só pra variar um pouquinho, olha o meu cafezinho bonitinho. Qualquer lugar do mundo que eu vou. Starbucks. 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 Starbucks me patrocina. Nunca te pedi nada. Galera, acabamos de chegar aqui no Emirates Palace. Que é um palácio aqui de Abu Dhabi. Agora eu estou confortadinha. Não pode usar calçado aberto em nada aqui em Abu Dhabi. Quer dizer, em alguns lugares pode. Esse é um mais respeitoso. Calçado aberto não pode. O joelho amostra não pode. Não pode mostrar o joelho em nenhuma situação. Regata também não. Então eu tava de body. Aí eu coloquei esse lenço por cima. Eu comprei lá no mercado das especiarias. Eu comprei a roupa inteira que eu vou botar depois. Olha que linda. É gigantesco. Muito bonita. Agora que nós vamos pagar todos os nossos pecados aqui. Olha quantas escadinhas vamos subir. Dois mil anos depois. Tem que cobrir meu peito. Estão entrando no palácio. Olha que lindo. Nossa esse é o vídeo com mais ouro que eu já vou ter no meu canal. Tem muitas figurinhas dessas... figurinhas. Muitas pinturas de pessoas importantes. Distribuídas em todos os prédios aqui. Bom, galera. E agora nós chegamos no momento esperado desse vídeo. Já que a gente viu tanto ouro. Já que eu estou com essas unhas zoeiras. De ouro, óbvio. Óbvio que tem ouro nas minhas unhas. Viemos tomar um café. Numa cafeteria aqui dentro. Olha. Dentro do ouro. Que tem ouro no café. Sabe o quanto eu sou apaixonada por café. Então é óbvio que eu vou tomar isso. Então, só um detalhe desses doces. Tá vendo? Tem ouro, sim. Elas docinhas com ouro. Que bonitinho. Eles são bem baratinhos. É tipo... Cada um custa 55 de rã. Que é mais ou menos uns 70, 80 reais. Cada doce. Kiribau. Kiribau. É isso, né? Cada um com suas fissuras. Eu mesma sou fissurada no café. Vou provar um café de ouro. Acabamos de pedir um doce com ouro em cima. Aliás, dois doces. Ouro. Gente, estamos fixos. Eu espero que vocês assistam esse vídeo. Eu espero de coração. Olha o da Pri também. Tem um pedaço de ouro gigantesco. E está chegando o nosso cafezinho. Galera, chegou o nosso café de ouro. Olha isso. Tem ouro em cima. A sobremesa tem ouro. A gente está muito chique. Os brasileiros estão diferentes. Os brasileiros estão diferentes. Eu vou filmar para vocês. Eu tomando esse café. E ficando com um bigodinho de ouro. Que nem Karen. Você pegou um menino de 15 anos. Bigodinho fininho. Bigodinho de ouro. Agora vou provar o doce de ouro. Aqui no caso tem uma Carolinas em cima. Olha isso. É uma Carolinas real. Eu sou apaixonada por Carolina. É meu doce preferido. E agora eu vou fazer o que? Um bigodinho de ouro. Para vocês. Eu assuprei. Não é todo dia que se tem um bigodinho de ouro. Olha o bigodinho de ouro. O brasileiro não tem limite. Não é que agora eu tenho um bigodinho de ouro. Não é todo dia né? Bigodinho fininho de ouro. E o ouro tem gosto de... Olha igual a minha unha. É realmente o ouro ali tem gosto de... Nada. Nada. Beijo de ouro para vocês. Eu estou com muita ostentação nesse canal. Agora é sério. O nível de ostentação está diferente. Eu acabei de ver que eu estou toda suja de ouro. Olha meu celular está sujo de ouro. A minha... Dá para ver meu punho de ouro. Eu estou com o dente sujo de ouro. Estou com o lábio sujo de ouro. Gente eu não me reconheço mais. Logo eu que já vesti um vestido de silver tape nesse canal. Não dá. Eu estou zoando tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Galera agora estamos chegando na mesquita. Uma das coisas que eu mais esperei aqui da viagem inteira. E eu já estou vestida. Aqui a gente não... Aqui é real. Para entrar na mesquita não pode mostrar nem o cabelo. Tem que cobrir tudo, 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 tudo. Eu estou com um lenço aqui. As partes da minha rupicha. Só fazer uma info que eu não lembro se em algum momento eu falei sobre isso. Mas agora eu estou de baia. Que é isso aqui. E burka é aquele que está com o do rosto. Então isso que eu estou chama baia. Já estou aqui toda coberta. Olha esse lugar. É simplesmente uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Tem uma energia surreal. Surreal. Olha isso. Olha os detalhes. Caraca, mano. É muito lindo. Estou com vontade de chorar. Olha esse lugar, mano. Estou com muita vontade de chorar. Eu não sei nem porque, mas é lindo demais. E tem uma energia surreal. 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 Esse é o lugar onde eles realmente rezam. A gente está exatamente dentro da mesquita. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. O chão é extremamente gelado. A gente está de meia. Esse atrás era um hall. Para daí chegar para a sala de reza. É tipo um lugar para se conectar. para daí ir para... Olha isso, velho. Isso é bizarro. E é uns tapetinhos muito gostosos. Ela acabou de explicar que esse lustre, quer dizer, estes lustres, tem vários deles, pesam 8 toneladas. Então as pessoas até evitam passar embaixo. De tão pesado que é. É muito lindo, velho. E... Esse é o maior tapete do mundo. Ele vai até lá. Ele é realmente gigantesco. E aí tem uma linha aqui, ó. Acho que vocês... Nossa, eu fui pegar bem em um lugar que tem uma sujeira. Ó, tem uma linha aqui. É o que eles usam para rezar. Então tem uma linha aqui. Aí tem outra aqui. Aí todo mundo fica em linha. Retinha. Para rezar. A gente acabou de fazer o tour por dentro da mesquita. E aí ela mostrou como eles rezam e tal. A gente só não podia gravar tanto assim. A gente vai tirar umas fotos aqui. Ficar um pouquinho aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha isso. Não tem como não gostar desse lugar. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Que um dia vocês tiverem a oportunidade. Esse é um lugar que eu indico. É em dúvida de ver. É demais. E eu acho isso sensacional. De poder conhecer outras culturas. De viver outras coisas. Tipo, isso é muito fora da nossa realidade. Estar usando um negócio assim. Então... Estou muito feliz. Muito feliz mesmo. E agora nós vamos terminar o dia. Comendo pizza com os italianos. Hi. Hi. Olá. Agora eu vou ver se a pizza aqui é tão boa quanto na Itália. E que não faz... Hum. Não tem nada a ver com a nossa pizza do Brasil, né? Bom, galera. É isso. Vou terminar esse vídeo por aqui. Ainda estamos em Abu Dhabi. A gente vai pra Dubai daqui a pouco. Espero que vocês tenham gostado desses dois dias. Que eu fiz um compilado. Muito obrigada por quem ficou até aqui. Ficou até o final. Comenta a hashtag pizza. Que eu vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? É muito bom. É muito bom. É muito bom. Tchau.